A CIDADE NO BRASIL Gente, deixa eu contar uma história pra vocês rapidinho. Uma família que eu conheci por acaso, passou por uma situação muito delicada. Entraram na casa deles e roubaram todas as coisas, até os fios de energia, enquanto eles estavam trabalhando na zona rural pra tentar ganhar vida. Essa família tem cinco criancinhas. E quando eu entrei na casa deles, não tinha nada, não tinha nenhum móvel, não tinha nada. Tudo que eles possuíam foi levado. E aí eu notei que não tinha geladeira. As criancinhas ficaram muito felizes porque eu saí de lá e prometi a eles que nós iríamos trazer essa geladeira. E perguntei a eles o que eles queriam que eu trouxesse além da geladeira. E eles pediram biscoito, iogurte, foi uma coisa muito maravilhosa. E hoje, com as ajudas dos inscritos, nós estamos voltando. Com a ajuda de vocês. Dá uma olhada aqui. O que a gente tá levando pra eles aqui, ó. Várias coisas, várias... Tudo que eles pediram, né? Iogurte, danone, biscoito, cesta básica aqui e a geladeira. E a gente vai tá fazendo essa entrega agora. O que a gente tá fazendo essa entrega agora? O que a gente tá fazendo essa entrega agora?